Abertura O ganho por nós Verão, januário Vivemos cada dia Entre dores e alegrias Nos guiais sempre Nos guiais sempre Tu revives a vida de Cristo Com ardente paixão anuncia O evangelho do eterno chamado Que ao homem restaura a esperança Aos granutos com duros trabalhos Aos doentes e sem esperança Aos idosos sós em Brasil Tu envolve com belo amor Verão, januário Cantamos teu amor Por Cristo e pelo homem O ganho por nós O ganho por nós Teado, januário Vivemos cada dia Entre dores e alegria Nos guiais sempre Nos guiais sempre As mulheres O ganho por nós 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 Teado, januário O ganho por nós 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 No Januário vivemos cada dia Entre dores e alegrias Nos guiai sempre Nos guiai sempre